Estamos de volta e esta semana temos como convidado o professor médico infectologista José Maria Constante e é sempre um prazer, professor, conversar com o senhor. E eu deixava aqui uma questão que me assustou, impactou, quando do depoimento da doutora Luana Araújo, infectologista, que seria secretária do Ministério da Saúde e não foi. Não há nenhum infectologista, ou não havia então, nenhum infectologista na cúpula do Ministério da Saúde quando lidamos com uma pandemia provocada por um vírus. Dá para explicar isso? Não, é inconcebível. É inconcebível, porque não seria necessário que o Ministro da Saúde fosse, por exemplo, um sanitarista, como nós tivemos. Há muitos anos atrás, o Ministro da Saúde geralmente eram médicos sanitaristas. Tivemos, inclusive, um célebre, Mário Pinotti, Ministro da Saúde, em 1958, e resolveu o problema do bóssio, lá no interior do país. Fazendo o quê? Instituindo o sal e o iodado. Mas deixa pra lá, vamos deixar a Mário Pinotti pra lá, vamos voltar para os dias atuais. Então, o Ministro não teria que ser necessariamente um médico. Ele poderia ser de outra área. Nós tivemos um bom Ministro da Saúde, salvo uma má avaliação minha, foi José Serra. Mas ele soube escolher uma equipe. Inclusive, foi na época de Serra que se deu impulso ao PNI, ao Plano Nacional de Imunização, que já existia, evidentemente. Quebra de patentes, né? Quebra de patentes, etc. Eles têm uma série de medidas. Então, veja bem, é inconcebível o Ministro da Saúde atualmente, numa pandemia, não ter um infectologista. A única coisa que eu posso dizer é isso, não concebo, não entendo. O senhor acha que é o medo do embate, o embate intelectual, científico ali dentro, né? Não sei, não sei, não sei realmente, Ricardo. É aquilo que ele disse, é inconcebível e incompreensível, né? Porque é o tipo de especialista que seria necessário e com a quantidade até maior do que a unidade, né? Deveriam ter vários infectologistas de várias áreas, porque você pode ter infectologistas na área de médica, enfermagem, etc. Então, nós deveríamos ter. Seria muito útil para uma melhor compreensão de uma pandemia, de uma situação que é causada por um vírus, que é uma doença infecciosa. Covid é uma doença infecciosa. A literatura está sendo construída ainda, mas é possível prever, professor, que nós tenhamos no futuro de vacinar a cada ano para a Covid-19, como acontece com a gripe? Aliás, eu já me vacinei também na condição de idoso para a gripe. Já também. Ricardo, é o seguinte, para isso é preciso que a gente faça uma digressão rápida a respeito de estrutura de vírus. Os vírus, de acordo com a sua estrutura central, se dividem em dois grupos. Espero que os quatro minutos sejam suficientes para eu explicar. Mando Brasa. Nós temos os vírus chamados DNA, são vírus estáveis. Esses vírus não mudam. Por exemplo, o vírus... São mais complexos também, né? Ele é mais complexo, mas é estável, ele não sofre mutações. Por exemplo, o vírus de sarampo é o mesmo vírus de sarampo de 30 anos atrás e será daqui a 10 anos. Já os vírus RNA, esses vírus são extremamente mutantes. Então, o vírus da gripe é um exemplo de vírus RNA que muda praticamente todo ano, né? E o coronavírus também é um vírus RNA. Então, ele sofre mutações e está aí o concretamento que está acontecendo. As chamadas variantes, né? Do Reino Unido, da África do Sul, Indiana, de Manaus, etc. Então, é possível. É possível, não. Eu tenho... Com certeza, nós vamos precisar ficar mantendo a vacinação durante muito tempo, anualmente, como se faz com a gripe. E atualizando, né? E atualizando, inclusive atualizando de acordo com as cepas que vão aparecendo. E vão continuar aparecendo as cepas novas, né? Certo. Porque, veja bem, nós tivemos dois surtos de infecção pelo coronavírus, mas que foram muito restritos. 2002, na China, foi o SARS-CoV-1, né? Hoje é essa nossa, agora é o SARS-CoV-2. E nós tivemos um surto na Arábia Saudita, para que não se pense que só acontece na China. Teve na Arábia Saudita também, a chamada MERS, Middle East Respiratory Syndrome. Desculpa a pronúncia em inglês que não é boa. Então, veja bem, nesses dois surtos, o que foi que aconteceu? Esse vírus não se expandiu pelo seguinte, porque só os doentes graves transmitiam. Então, os doentes graves ficam em hospital, ficam em casa. Com essa mudança agora de comportamento do SARS-CoV-2, ou seja, autoinfectividade e baixa patogenicidade, muitas pessoas que não têm sintomas, transmitem. Como foi que a doença chegou oficialmente aqui? Uma pessoa sem sintomas que veio no avião da Itália. Pois é, era a classe média, a classe média alta, que trouxe a doença e que mais mata quem pobre no Brasil. Sempre a conta é muito maior para o pobre. Sempre, sempre, em todas as situações. Nessas e nas doenças de transmissão hídrica também, né? Leptospirose, poliomielite, quando desistia, era sempre o pobre quem pagava a conta mais alta e continua pagando. Professor, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. É sempre muito agradável conversar com o senhor. É um aprendizado para mim sempre. Aliás, eu digo isso desde que eu tinha menos de 20 anos de idade. E hoje já tenho 63. É um prazer imenso mais uma vez. Obrigado. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho